E aí moçada, beleza? Vou fazer agora um review desse amplo aqui ó, sensacional, olha o tamanhozinho dele, tá? É da série Bentamp da Joy, esse é o Firebrand, ele seria baseado no Angle, tá? Aquele amplo que custa um rim, né? Pra você comprar. E ele tem 20 watts de potência e uma válvula de pré, então ele é pré-valvulado. E o mais interessante que ele tem o loop de efeito, ele tem o send return, então a gente consegue usar a distorção do amplo juntamente com efeitos, né? Então isso que é bacana ele ter o loop, né? O clean dele basicamente é muito limpo, não quase, praticamente não distorce nada. Eu tô utilizando uma Godin, tá? Uma guitarra Godin, né? Capitador Neck, né? Ele vai dar um ruídozinho normal, que é o single coil, né? Então só um clean dele. Vou jogar um reverbzinho, ó. Olha como é que vai ficar chique, ó. Então é um clean fantástico. Não distorce nada, é um clean muito semelhante ao do Mesaburg, do Fender, né? E o fato de ter o send return que facilita a gente colocar esse reverb que dá uma incrementada, eu uso um pedal que chama Gate of Come, da Joyo também, que corta ruído, ó. É um pedalzinho que ajuda também bastante. Agora vamos na parte do Drive, né? Que é o que interessa. Eu vou colocar um Drive, né? Mais, vamos dizer, mais leve, né? Um pouquinho. Ele tem a chavinha aqui, ele tem um Bluetooth, tá? Se a gente tiver o aparelhinho de Bluetooth, ele funciona. Você passa pro canal 2 do Drive. E aqui eu já consigo fazer um som nessa equalização. Seria tudo 9 horas, por exemplo. Eu já consigo fazer um som de um Marshall, o J100-800. E aí? Olha, vamos lhe voltar. E aí? Vamos lá! pode subir um pouquinho vou colocar aqui 10 horas aqui ó o drive mais ou menos já dá uma cacetadinha vou colocar 12 12 horas aumentar um pouquinho agudo é só você vai tocar qualquer coisa então mais agudo ainda para dar uma expressão tem pedal de um empurrando tá agora jogar o drive quase no máximo aumentar o agudo e ele não perde definição máximo de drive você pode brincar fazer o que você quiser com ele eu fiz esse vídeo mais para vocês sacarem o som real desse mini amp ele tá ligado na caixa aqui do do falante do Fender Bass Breaker que é um Selection V-Type então é isso aí galera vale a pena quando barato que vai atender você vai fazer show vai tocar com banda com tudo um abraço até a próxima é isso aí tá vamos lá nós